Graças a Deus foram muitas mães ajoelhadas, muitas mães pedindo, invocando a Deus. 70 anos de história, referência na educação na nossa cidade. Foi a luta de vários vereadores e a vitória não foi dos vereadores, foi do povo, foi da educação. Uma escola que é referência à educação, uma escola que mantém a fanfarra até hoje porque os pais colaboram. Uma escola que todos querem os seus filhos usar. Pode e vai permanecer no mesmo lugar, a gente não é contra o Instituto Federal, a gente quer até um lugar melhor para o Instituto, que merece, que vai ser bom para os nossos filhos, para os nossos futuros filhos que hoje são pequenos, vão fazer a faculdade no Instituto, que tem que ter de 3 a 5 mil pessoas pelo tamanho de Sorocaba. E nem o Mailaski ia servir para eles e essa vitória foi de todos. Os professores vão continuar trabalhando, os alunos vão continuar estudando. 70 anos de história, mil alunos por ano. Então quer dizer, cerca de 70 mil pessoas já estudaram no Mailaski e hoje é mil pessoas estudando. Então essa vitória é do povo. Quero agradecer a todos que ajudaram, a todos que lutaram, todas as mães que oraram, todas as mães que vieram aqui, todos os vereadores que compraram essa briga e graças a Deus a voz do povo foi a voz de Deus. E também quero agradecer o pessoal da Destaque Painel, que ajudou. Eu pude fazer esse painel e colocar na Afonso Vergueiro e estar lá até hoje em nome da educação. Eu quero agradecer a Deus e a todos vocês que participaram dessa linda vitória.